Pessoal, tudo bom? A gente está fazendo aqui mais um tutorial para vocês. A gente está dentro da ideia de uma seletiva de informática educacional e hoje a gente está trabalhando principalmente com a plataforma do Google Classroom e algumas ferramentas do Google. No vídeo anterior eu já mostrei para vocês como é que a gente ativa e cria algumas ferramentas dentro do Drive. O Google hoje é uma empresa que trabalha com uma série de aplicativos, com uma série de programas e diversas funcionalidades, principalmente para quem está ingressando dentro do mundo virtual. Dentro dessas plataformas estão programas que a gente pode chamar de produtividade, programas legados, por exemplo, a produção de textos, a slides, criação de planilhas. Nós temos aí para criação e adição de vídeo. Um dos mais conhecidos nós temos o YouTube, o YouTube Studio. Nós temos programas também, aplicativos voltados para escutar músicas e compartilhar músicas, que é o Google Play Music. Nós temos para vídeos, o Play Livros. E hoje a gente vai ver aqui algumas ferramentas da Play Store e como a gente pode usufruir dessas ferramentas interessantes que estão disponíveis para nós através do Google. Em primeiro lugar, quero ensinar vocês sobre a questão da configuração das contas. Às vezes, muita gente está utilizando os telefones de pais, amigos, enfim, de outras pessoas para poder acionar a sua conta. E geralmente, sempre que a gente compra um celular que vem com sistema operacional Android, uma conta já vai ser vinculada a ele para que a gente possa acessar dentro da Play Store. É muito comum, é claro, que cada um desses aplicativos já esteja vinculado à conta que a gente fez dentro da Play Store. Às vezes, alguns alunos estão fazendo provas ou acessando atividades que estão dentro do Google Sala de Aula e, como todo mundo já sabe, o e-mail oficial para a gente utilizar são os e-mails que foram criados, chamados de e-mails institucionais. No nosso caso aqui, sempre começa, sempre termina aluno.ce.gov.br. Então, para cadastrar uma nova conta, nós vamos primeiro nas configurações do nosso smartphone. Acessando o menu das configurações, nós vamos até Contas e Backup. Lá nós vamos ter a opção de Contas. E aí nós temos as contas que já temos cadastrado e temos a opção de adicionar uma conta. Não adicionar uma conta, eu vou adicionar mais uma conta Google. Ele vai pedir para verificar os nossos dados, certo? E aí, é claro, nós vamos fazer essa opção de configurar os nossos dados, entrar dentro dele e ver a nossa verificação. Quando a gente for fazer para a parte de verificação de dados, ele vai solicitar que você digite o seu e-mail. A gente vai digitar aqui o nosso e-mail. No caso, o meu e-mail institucional, ok? Vou colocar aqui. E depois ele vai pedir que a gente adicione a senha, né? Então, todo mundo já recebeu aí a sua senha do seu e-mail institucional. Você entra, agrega aqui. Ele vai perguntar se a gente concorda com os termos de uso e serviço. Nós vamos concordar. E aí, ele vai começar a sincronizar com a nossa conta dentro do e-mail institucional, certo? Isso não significa que daqui por diante a gente já esteja utilizando ou já validando o nosso e-mail institucional. Significa apenas que eu estou ativando a minha conta institucional, ok? Como vocês podem ver aí, ele já aparece lá na minha lista. Então, quando eu vou acionar agora os meus aplicativos ou a minha conta Google, principalmente a conta que nós mais utilizamos, que é o Google Sala de Aula, ao entrar no aplicativo, como já mencionei anteriormente, comumente ele vai já entrar dentro do e-mail que nós adicionamos quando a gente comprou o celular e acionou o Play Store pela primeira vez. Mas a gente pode ver aqui no Google Sala de Aula, no Classroom. E aí, quando ele abrir essa tela, ele vai perguntar, né? Escolha para a conta, né? Para o Google Sala de Aula. Então, tem o meu e-mail pessoal e o meu e-mail institucional. É nessa hora aqui que a gente vai avaliar, né? Como que a gente vai entrar dentro da conta, tá bom? Então, tem que aparecer essa mensagemzinha aqui para nós e aí a gente vai escolher o e-mail institucional. Se eu colocar aqui do caso, eu tenho uma conta cadastrada no meu e-mail pessoal, eu tenho uma conta cadastrada dentro do meu e-mail do Google Sala de Aula. Então, por isso que eu tenho que ter as duas contas aqui, né? E dependendo da conta que tiver criada, ele vai adicionar as coisas para mim. Por exemplo, eu estou fazendo um curso, eu entro como aluno com o meu e-mail pessoal, né? E o outro vai entrar como o meu aluno, né? Do meu e-mail profissional, né? Que é o Google Sala de Aula, certo? Então, a gente pode adicionar aqui a conta e vai entrando. Por exemplo, aqui eu vou entrar com o meu e-mail pessoal. Então, ele vai abrir para mim as contas que eu já tenho cadastrado, né? Dentro aqui do aplicativo, certo? Pode acontecer que na primeira vez que você adicione, como aconteceu agora, né? Ele não reconheça já de cara a sua conta, né? Então, você pode reiniciar o seu sistema. Você vê que aqui, por exemplo, apareceu uma mensagem aqui em cima, né? Dizendo que eu tenho uma ação necessária para a minha conta. Então, você verifica se chegou essa mensagem para você. Ok? Geralmente, o que é que ele vai dizer? Ele vai te mandar uma mensagem via SMS ou vai te mandar um e-mail dizendo que tem um dispositivo querendo entrar com a sua conta institucional, né? Naquele aplicativo, naquele smartphone. Certo? Então, é uma ação necessária que ele chama. Então, a gente pode sair lá, entrar com o nosso e-mail para que a gente possa ser reconhecido. Se você tiver entrado aqui, por exemplo, como eu entrei com o meu e-mail pessoal, apesar de ter essas turmas aqui, mas não são as minhas turmas da escola. São turmas de cursos que eu participo, que eu entrei com o meu e-mail pessoal. Então, eu posso clicar aqui na minha figurinha, que representa o meu login. Aqui vão aparecer também as minhas outras contas, que eu tenho gerenciado dentro do meu smartphone. Eu posso selecionar aqui o segundo. E aí, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai carregar, na próxima vez que eu entrar, automaticamente, ele está fazendo agora o login. Está trocando a minha conta e vai carregar as turmas que eu tenho. Pronto. Agora, ele carregou a minha sala dentro do Google, sala de aula dentro do Google Classroom. Beleza? Então, essas aí são as dicas para você que tem dificuldades ou está tendo problemas em relação ao acesso ao Google Sala de Aula. Cadastra a sua conta, entra dentro da sua conta ou faz o login mesmo com o seu e-mail pessoal e depois só a alternância de conta. Verifica sempre se aparece alguma mensagem lá em cima. Como apareceu agora, você verificou e apareceu uma informação dizendo que uma ação era necessária. Geralmente, essa ação é uma ação de segurança para confirmar se somos nós mesmos que estamos usando, cadastrando o smartphone. Então, pode ser uma ação simples, como eu fiz agora. Cliquei duas vezes na ação para dizer que realmente era eu e que eu estava utilizando o aparelho e ele já carregou aqui a minha conta. Ou você pode entrar com o seu e-mail pessoal, clicar lá no símbolozinho aqui onde aparece a sua imagem e fazer essa alternância de contas. Está bom? Aí você já entra lá dentro da sua sala de aula, dentro da sua conta e entra lá nas coisas que você quer fazer. Se mesmo entrando dentro do seu e-mail institucional, você abriu a sala, abriu aqui a turma e você tem problemas para acionar os formulários ou qualquer outra atividade, aí no caso você tem que entrar em contato com o seu professor ou com o administrador da conta para saber o que está acontecendo. Porque o aplicativo é programado exatamente para que a gente possa ter acesso a todas as coisas criadas dentro do Google Sala de Aula e com o nosso e-mail institucional. Está bom? Então espero ter te ajudado aí e que você possa verificar como funciona a sua conta. Você vê aqui que todas as atividades aparecem para mim. E aí a gente continua nas próximas, vendo como é que a gente pode acionar outras coisas dentro do nosso aplicativo e dentro das contas Google. Está bom? Aproveito para todo mundo. Boa verificação aí na conta. Depois eu posto mais algumas coisas daqui a pouquinho, mostrando que outras funcionalidades e coisas interessantes a gente pode achar dentro da Play Store. Grande abraço. Até o próximo vídeo.